Aê, seus malucos! Eu nem acredito, rapaziadinha, que eu e o Mussarella vencemos do W e conseguimos fugir do Moussaverso, mano! Eu quero ver todo mundo deixando um likezão nesse vídeo pra comemorar a minha volta! Quem tá afim de tirar uma foto irada comigo e com o Mussarella, dá um grito! Então faz o sinalzinho do M e clica no link fixado nos comentários pra garantir seu ingresso pro show do Mussa! W, pode deixar que o papai vai resolver isso pra você! Tudo o que o Wzinho quer, o Wzinho vai ter! W, pode, eu te ganho sozinho! Quem tu acha que é pra mexer com o Wzinho? Arriba eu te humilde, ganhar você não vai! Venceu do W, filho, mas perde pro W, pode! Cê quer batalhar comigo, mas ele que começou, foi ele que tentou roubar o meu canal! Eu vou fazer o quê? Se seu filho é o Moussa falsificado e perdeu para o original! Com todo respeito, seu filho já era, já era seu filho, mas pelo menos ele tentou! O W, rima nada, é sem graça e metido! Vish, já deu pra entender a quem puxou! O W disse que veio tomar o seu canal! Eu acho que tá certo, até porque ele é do mal! Ele não conseguiu, então eu tomo de você! O Wzinho quer uma coisa, então ele vai ter! Quando o W apareceu, eu até fiquei assustado! O Mussarella disse pra eu tomar cuidado, mas pelo que eu tô vendo, ele não é tão poderoso assim! Não passa de um filho em um mimado, coitado! Por isso na batalha cês não vão ganhar de mim, porque todos sabem que eu sou a principal versão! Já ganhei do W, agora ganho do W, pai! Vou vencer a família inteira que tem na sua dimensão! Eu vou te vencer, a família W tem muito mais poder! Aí o Mussarella, aqui o Bordadela, aí tem o Mussa, aqui tem o W! Aí o Mussapai, aqui o W, pai! Me respeita, eu sou o mais sábio! Já acabou, ou tem mais? Aí W, antes de eu continuar, pega uma água aí pro seu pai! Que tal? Porque pelo jeito você já tá passando mal, igual seu filho passou vergonha no meu canal! Eu tenho o poder da rima e ele da escuridão! Então diz então, W, pai, se tem qual! O meu poder é da risada supersônica! Cadê o Mussapai? Na rima eu te bastigo! Se eu fosse ele, eu te colocava de castigo! Você me chamou, então eu cheguei! Eu que sou um Mussapai de verdade! Seu folgado! Por que você não batalha com alguém da sua idade? Tá comerinho? Tu é um covarde! Agora é tarde, você tá em perigo! Eu quero ver se você tem coragem E fazer uma batalha comigo! Toma! Desafio aceito! W e W, pai! Versus, Mussa e Mussapai! Enquanto essa batalha não sai! Clica aqui, pra assistir as outras batalhas! Clica, Ana! Você tá esperando o quê? Tchau, 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 tchau!